Olá, amores! Tudo bem com vocês, pessoal? Gente, hoje eu vim falar pra vocês tudo o que eu achei desse perfume lançamento da Eudora, que é o Club Six. Esse perfume aqui já me agradou de cara, gente. Olha que frasco mais lindo, né? Eu achei, assim, bem criativo da marca. Parece uma garrafinha de bebida alcoólica, né? Ele tem essa tonalidade roxa, sabe? Um roxo meio escuro. Na câmera fica mostrando que é claro, mas ele é um roxo escuro, né? É como se fosse emborrachado, mas eu acho que é por conta, assim, da pintura do frasco. A gente não consegue visualizar o líquido dentro, né? Isso acaba me incomodando um pouquinho, porque eu gosto de ver a quantidade que eu utilizei dele. E o nome aqui, ó, Club Six, ele vem, assim, em alto relevo. Eu não sei se vocês vão conseguir perceber direitinho. Eu gostei demais da apresentação desse perfume aqui. Não só da apresentação, né, como da fragrância também. Eu tinha adquirido ele, gente, primeiro na mostrinha, sabe? E eu gostei demais que eu resolvi adquirir o frasco. É um perfume, assim, adocicado, mas é aquele adocicado mais envolvente, mais quentinho, sabe? Um adocicado mais sensual, um adocicado mulherão. Nossa, ele é perfeito esse perfume aqui, viu? Na saída dele eu sinto, sabe, essa suculência das frutinhas vermelhas. Eu senti notas de chocolate nesse perfume, só que eu fiquei meio, sabe? Falei, nossa, será que eu estou louca, né, sentindo chocolate em tudo? E depois tem uma inscrita aqui que já virou amiga, a gente conversa bastante no Instagram, a Fran. Um beijo, Fran. Me mandou as notas, né, desse perfume aqui completas, porque a Eudora geralmente não disponibiliza. E eu vi, gente, que tem chocolate branco nesse perfume. E eu fiquei, assim, super feliz, né, porque eu senti e depois eu vi que realmente tem. Alguma das notas dele, gente, são pera, framboesa, tem rum também nesse perfume aqui, porque eu sinto, sabe, esse toque como se fosse de bebida alcoólica. Tem o café cremoso também, o sândalo e o chocolate branco. Quando eu borrifo esse perfume, gente, chega a me dar água na boca, porque eu sinto, sabe, aquela suculência das frutas vermelhas. Só que diferente do Belle Lan, esse aqui eu consigo sentir bem evidente a nota de framboesa. Sabe aquelas balinhas sete belo? Se parece muito, sabe, na saída desse perfume aqui. Mas depois já dá entrada, sabe, a esse toque mais alcoólico. O alcoólico que eu quero dizer é não cheiro de álcool, sabe? É de bebida alcoólica mesmo. Do rum, que misturado, gente, ao café cremoso. A esse toque do sândalo e do chocolate branco, gente, como se fosse aquele chocolate trufado. Dá uma cremosidade, dá uma sensualidade nesse perfume aqui maravilhosa. Pra momentos a dois esse perfume aqui, ó, é uma ótima, viu? E pra noites frias também, eu acho que ele combina mais no frio. Não é aquele adocicado, enjoativo, aquele adocicado, assim, de sobremesa intensa, não, tá? Ele é mais sutil. Na minha pele, ele exalou, assim, por volta de uma hora e meia. A fixação foi super boa, de umas sete, oito horas. Os perfumes doces, né, tendem a fixar um pouco mais. E lembrando também que na minha cidade, gente, está bem frio. Então, isso também ajuda o perfume a fixar mais, né? Mas como eu sempre falo, testa na pele de vocês pra ver se o desempenho irá ser o mesmo. Mas, assim, já adianto que eu fiquei encantada, gente, com esses perfumes da Eudora. Tanto que agora eu quero conhecer mais fragrâncias. Eu passei um tempo sem adquirir os perfumes da marca. E agora, assim, eu estou querendo testar vários. Porque a Eudora, né, tem perfumes, assim, excelentes e de ótima qualidade. E esse daqui, o Club Six, é um deles, gente. É aquele perfume, sabe, super viciante. Quando eu utilizei, gente, esse perfume aqui no primeiro dia, a hora que eu saí de casa, eu já recebi elogios com ele, sabe? É aquele perfume que não deixa aquele rastro, mas você acaba sendo notada, sabe? Então, é isso, gente, que eu tenho pra falar desse perfume, tá? É umas impressões, assim, bem simples, bem sinceras mesmo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários, gente, se vocês já testaram esse perfume. O que vocês acharam que eu vou amar saber. Super beijos, fiquem com Deus e até a próxima.